Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desinstalar o aplicativo Spotify Lite do celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de desinstalar o aplicativo Spotify Lite e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo Spotify Lite. Está em ordem, está na letra S, está aqui embaixo, está logo aqui, eu clico. E aí gente, é só vir aqui embaixo em desinstalar. Eu clico, vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e basta vir aqui embaixo no canto direito em OK, tá? Bom gente, eu vou cancelar somente para ensinar a segunda forma de desinstalar o aplicativo Spotify Lite, tá? Então eu vou parar até o inicial do meu celular, clico e segure o firme no aplicativo Spotify Lite e venho aqui embaixo neste X, onde está escrito desinstalar. Eu clico. novamente vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em OK, eu clico. Vai mostrar uma mensagem que o aplicativo foi desinstalado e o ícone do aplicativo já vai sumir da tela do celular, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!